Bom dia a todos e a todos, acho que é quase toda a gente que podemos dar por iniciado o seminário, portanto eu sou António Carvalho, gostava desde já de dar as boas-vindas a este seminário, este seminário se faz no âmbito de um projeto de investigação que está atualmente a decorrer aqui nos centros tradicionais, é um projeto que chama-se TROP, Ontologias de Antropoceno em Portugal, Mentes Sociais, Políticas Públicas e Tecnologias Emergentes e é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo FEDER. Este projeto centra-se em várias formas de fazer face aos desafios das alterações climáticas, incluindo o movimento Express Fruit, qualquer nível local, a implementação nacional de dispositivos de descarbonização e também a participação pública com técnicas de gestão e engenharia. Estou aqui presentes com várias pessoas que fazem parte da equipe do projeto, como é o caso da Vera Ferreira, da Stefania Barca e também do Emanuele Luminardi e vou só fazer algumas, serão algumas breves considerações sobre o antropoceno e contextualizando pouco este seminário. Portanto, o antropoceno é uma época geológica proposta para ilustrar o impacto das ações humanas sobre o planeta, ilustrado de fenómenos como aquecimento global, alterações climáticas, fenómenos meteorológicos extremos e a crise ambiental em geral. É um tema que atravessa aquilo que se signava como as duas culturas e é um verdadeiro evento académico, que tem gerado uma inicial publicações dos mais diversos quadrantes. registra-se um grande interesse no tema do antropoceno, das ciências sociais e das humanidades e tem até surgido conceitos alternativos, como o conceito de capital ao seno, conceito de pulo do seno, que tentam esforçar as dimensões políticas e epistemológicas desta época geológica proposta. Como é que surgiu este seminário? Este seminário não estava previsto no projeto e surgiu de uma provocação do Emanuela Milnerda, que há alguns meses atrás, pouco depois de uma conversa informal, apontou para um póster no PISUM de SES, que anunciava um seminário, e sugiriu que viemos organizar algo de género. Na altura passamos realmente uma boa ideia e contactámos os membros do projeto, assim como outros investigadores do TES, com um trabalho relacionado com a área ambiental, que mostraram os níveis para participar e debater estes temas. Um dos aspectos que me chamou a atenção desde o início do projeto foi o facto dele integrar investigadoras e investigadores com abordagens tão distintas à temática do antropoceno. A abordagens associadas a formações teóricas são distintas como a teoria crítica, o neomarxismo, o comunismo, o pós-humanismo e também preocupações mais recentes com o crescimento. Para além disso, o projeto também integra investigadoras como é que terão áreas tão distintas como sociologia, história, relações internacionais, o que acaba por se manifestar em formas particulares que nós pensámos as problemáticas associadas ao antropoceno. O antropoceno também acaba por ser uma espécie de um bloco agregador de diferentes interesses de investigação, como controvérsias sociotécnicas, tecnologias emergentes, lutas ambientais, movimentos sociais, configurações institucionais e políticas públicas, economia política, pontologia e também o próprio discurso político. E o antropoceno acaba por colocar em causa a arquitetura antológica moderna que assenta na distinção entre natureza e cultura. Permite-nos pensar o papel político, das escalas, do efeito da tecnologia e também na agência humana. Uma dimensão a ter em conta é o papel dos aspectos estéticos e a sua relação com questões éticas e antológicas. E o antropoceno tem sido caracterizado por um grande esforço de colaborações de cientistas sociais e artistas. Por exemplo, trabalhos relacionados com pessoas como Bruno Latour e o Bruno Isabel Sassinski que tentam mostrar as articulações entre a agência humana e não humana através destas colaborações. Apesar de enfocar imagens apocalípticas associadas a desastres ambientais e à suspensão do que habitualmente sigam como excepcionalismo humano, desde mulheres humanos enquanto espécie, o antropoceno deve-se, segundo Dona Arway, ser entendido enquanto uma espécie de fronteira, apesar dos lados colonialistas deste termo, não necessariamente enquanto uma época. É acima de tudo um período de transição e enquanto cientistas sociais somos convidados a imaginar abordagens que possam fazer jus à copofonia de vozes humanas e não humanas que caracterizam este processo de transição. Transições climáticas, biológicas, académicas, políticas, energéticas e também atentivas. O título do seminário tenta capturar esta heterogeneidade e também satisfação perante a proliferação de vozes que acompanham o evento do antropoceno. Mais de uma tentativa de fechar a controvérsia académica é o conhecimento das tensões, pontos e oportunidades que o antropoceno apresenta. Para reimaginarmos a caixa de ferramentas das ciências sociais, permitimos desenvolver um novo reportório para fazer face aos desafios que atravessamos atualmente. Pronto, então antes de começarmos os seminários propriamente dito e as comunicações, vamos só visitar brevemente a lista de apresentações de hoje. Portanto, vamos aqui uma breve introdução ao seminário, depois eu vou fazer a minha apresentação que se chama Antropoceno de Logístico e Verde, e a Stefania Barca vai fazer uma apresentação pelo título Antropoceno, que é o Feminist Free Team. Hoje vamos ter uma breve pausa e entre as 11h30 e a 1h, vamos ter três apresentações, em primeiro lugar do Emanuela Leonardo, que vai fazer uma apresentação que se chama Antropoceno as a Regime Visibility, depois vamos ter a apresentação da Irina Velico, que está aqui à frente, que se chama From Peasants to Urban Workers and Back, Evating Angry Ecology and Social Environmental Justice in Romania, e finalmente, para terminar este bloco da manhã, apresentação da Vera Ferreira, com o título Trapassando as Fronteiras de Plumetárias do Antropoceno, por causa de alterações climáticas. Vamos ter uma pausa para almoço, recomeçamos às 21h30, a primeira apresentação vai ser da Ana Raquel Matos, com o título Discurso Político sobre Alterações Climáticas em Portugal, análise dos debates parlamentares do Parlamento Português entre 1992 e 2018, e, para terminar, a Madalena Pérez, que também está aqui presente, com a apresentação escrita da Constituição moderna, e o argumento da natureza, como de jeito jurídico, entre a retórica e a realidade. Esperamos que este seminário possa gerar novas sinergias, discussões, constitui uma forma de aprendizagem coletiva sobre temas que têm gerado grande interesse nas ciências sociais, também aqui nas ciências sociais. Pronto, agora ia passar para a minha apresentação. O que eu vou fazer aqui é um pouco experimental e especulativo. Esta apresentação não está baseada em nenhum tipo de dados empíricos que nós tenhamos definido ao longo do projeto, e, portanto, vai ser um pouco uma provocação, uma tentativa de criar aqui algum caos e pensar um pouco acerca da relação entre antropoceno, ontologia e pluriverso. Qual é que é a hipótese que eu vou tentar defender aqui ao longo desta apresentação? A hipótese que já está um pouco debatida e forçada para uma literatura, mas é um pouco esta ideia de que a crise socioambiental e também antropoceno está associada a agenciamentos afetivos, políticos e tecnológicos que não prestam atenção, não escutam de uma forma adequada a agência não humana. Portanto, isto é uma ideia que já aparece um pouco no texto do Félix Guattari, as três ecologias em que o Félix Guattari, quando pensava a questão da crise ambiental, pensava na necessidade de desenvolver ecologias não só ambientais, mas também ecologias sociais e ecologias mentais, e aqui na parte das ecologias sociais ele falava um pouco da questão das técnicas e das tecnologias de sujeito que não eram mais que podiam seriam necessárias para então criar novas formas de afetividade para fazer face aos desafios da crise ambiental. E por outro lado também esta ideia da relação entre estes três tipos de agenciamentos e a crise socioambiental é uma ideia que também está muito presente no trabalho do Gregory Bateson, que foi um autor que trabalhou muito a questão de cibernética e também um pouco atendido dos temas, num texto de texto do Anacology of Mind em que ele referia que uma das grandes falácias da modernidade é a separação entre mente e natureza e portanto também um dos problemas da crise socioambiental seria então este dualismo que existe entre natureza e cultura, mas especificamente entre a comissão humana e a própria natureza. Portanto a necessidade de desenvolver formas mais distribuídas de associação entre mente e natureza. E portanto esta ideia, esta hipótese que aqui vou tentar desenvolver um pouco é que os agenciamentos que deram origem ao antropocente são agenciamentos essencialmente modernos e há aqui a necessidade de nós desenvolvermos dispositivos não modernos ou dispositivos híbridos que tragam os não humanos para os processos não só de subjetivação mas também de liberação política e de participação. Participação essencialmente em controvérsias sociotécnicas e também no desenho de formas de aplicações de ciência e tecnologia que possam fazer face aos desafios do antropoceno nomeadamente aplicações que hoje em dia conhecemos como é o caso de Solar Radiation Management e também de Carbon Capture and Storage e Carbon Capture and Utilization portanto daquilo que habitualmente nós imaginamos como sendo tecnologias emergentes. Então, uma forma de nós lemos do antropoceno podemos lê-lo como uma espécie de uma expressão do extrativismo ocidental e é uma expressão que também se situa de uma forma clara do ponto de vista conceptual, antropoceno mas também há alguma literatura associada a este conceito portanto esta ideia de geologia e de mentcânica uma ideia que obviamente foi criticada por Hortberg e também por Mao num texto em que desconstroem os fundamentos eurocêntricos neuro-americanos, imperialistas, hegemónicos desta ideia do antropoceno e que sugerem a noção de capital oceno mas é uma ideia que depois na literatura vai dar aço também e dar continuidade a um discurso em que imperam também lógicas quantitativas lógicas ligadas a questões de cenarização, de projeção de futuro portanto falamos hoje em dia muito em metas climáticas mercados de carbono, capitalismo verde, transição energética aplicações tecnológicas em larga escala como é o caso da geoengenharia e também da captura de relacionamento de carbono e portanto parece que as respostas que estão a ser debatidas que estão a ser imaginadas para fazermos face aos desafios das alterações climáticas e do antropoceno são respostas que mais uma vez repetem a relação extrativista pelo lado à emergência desta época que está a ser proposta portanto e temos aqui presentes ideossincrasias muito ligadas à noção de controlo da UGRI, da União Americana, do planeamento, da cenarização portanto acaba por estar aqui muito presente uma espécie de uma tentativa de aumento da agência humana e desta abordagem moderna, extrativista então no fundo a provocação que eu gostaria de fazer é como é que nós podemos especular, pensar, se é que irá sair de alternativas esta dialética extrativista do antropoceno, dialética no sentido em que a civilização euro-americana acaba por ter uma relação extrativista com o subsol, com combustíveis fósseis ligada às emissões de dióxido de carbono e depois ao mesmo tempo esta UGRI acaba por se manifestar na proliferação de técnicas não só técnicas políticas mas também tecnologias para fazer de face de uma forma quase antitética este problema que se foi constituir principalmente a partir da revolução industrial então o argumento que eu gostaria de desenvolver é acerca de como é que nós podemos pensar a transição de uma cosmopolítica extrativista linear uníduca para aquilo que na literatura nós encontramos como sendo a ideia do pluriverso o que é que é isto da cosmopolítica? portanto é uma noção que aparece muito no trabalho de uma filosofa que é Isabel Stingeres mas num texto de laser e cadena nós podemos ver que está ligado a uma noção entre cosmos é sempre uma condição emergente por tudo das acortes acerca de práticas diferentes que fazem parte das discussões associadas à constituição do mundo portanto é uma ideia de constituição do real, de ontologia sempre performativa e da constituição do mundo como estando sempre sujeita à intervenção de diferentes práticas associadas também a diferentes coletivos portanto cosmopolítica é este trabalho constante de constituição de realidades através de negociações entre práticas, técnicas, performance determinados coletivos e depois o John Locke é uma pessoa ligada aos estudos de ciência e tecnologia em relação a esta cosmopolítica extrativista tem uma noção interessante que é a noção de One World World em que critica esta visão hegemónica e dominante extrativista do ocidente afirmando-se que as metafísicas do mundo único, portanto One World são catastróficas dos encontros norte-sul elas reduzem a diferença elas obteram a realidade dos reais não dominantes portanto esta ideia de que numa ontologia cosmopolítica de múltiplas intensidades múltiplas práticas técnicas, performance coletivos, etc. tenta lutar para constituir uma realidade específica o que acontece é que existe um agenciamento que é o agenciamento euro-americano, extrativista ocidental, capitalista se quisermos chamar assim que acaba por dominar nestes encontros norte-sul e portanto acaba por ter uma forma ontológica uma litora ontológica da história da tecnologia ocidental e dos meios que são ocidentais esta proposta de plazida e cadena do pluriverso diz respeito a esta visão da constituição emergente de mundos com uma ecologia de práticas me prescindas o edifício da coexistência e heterogeneidade afirmam que propomos o conceito de pluriverso de uma ferramenta analítica para produzir composições etnográficas capazes de conseguir ecologias de práticas através de mundos heterogénios e entrelaçados Quais é que parecem que são os limites desta noção mainstream do pluriverso? Por um lado, há uma visão humanista do social portanto, uma visão social quase que ligada àquela ideia do programa Forte Edimburgo que seria uma espécie de uma visão de um confronto entre diferentes grupos de interesses coletivos e múltiplos sistemas de práticas acabam de se reificar noções como noção de classe social, grupos étnicos, dualismo norte-sul e então, como é que nós poderíamos colonizar esta noção do pluriverso para além destas diferentes cristalizações destas categorias que nos aparecem nas ciências sociais humanistas? Qual seria uma visão pós-humanista ou uma visão descentrada do pluriverso? Eu acho que o que seria interessante seria nós tentarmos explorar a vulnerabilidade ou a porosidade ontológica entre entidades e trabalharmos para entidades fixas, entidades extentes entidades já constituídas mas entidades em constante co-constituição performativa e então, em relação à antropoceno a possibilidade de nós colonizarmos o pluriverso do antropoceno seria através da disseminação e proliferação de processos de hibridização processos de hibridização relacionados com aspectos como política e participação em controvérsias sociotéticas relacionadas com o antropoceno Então, o antropoceno, neste caso, pode ser lido enquanto uma oportunidade para nós implementarmos estas ontologias não modernas relacionadas a estas três áreas específicas Como é que nós podemos criar ontologias não modernas para o antropoceno? Voltamos um pouco ao trabalho de Isabel Stingers e da noção de diplomatas Quem são estes diplomatas que podem ser recortados neste caso? São os humanos que prevenciam uma voz para aqueles cuja prática, modo de existência, que habitualmente é designado como identidade é ameaçado por uma decisão portanto, mais uma vez aqui uma questão das controvérsias sociotécnicas bastante tremendo Quem seriam estes potenciais diplomatas que nós poderíamos recortar para constituir um antropoceno alternativo um antropoceno moderno? Seriam-vos artistas? Já vamos ver exatamente como ou se calhar não, artistas, cientistas peritos em técnicas contemplativas e também xaméricas e em segundo lugar isto permitia-nos e a constituir, utilizando um pouco a linguagem da Lousa uma caixa de ferramentas ontológica híbrida para as emergências de pluriverso portanto, podíamos recorrer aqui a formações artísticas formas de participação política híbrida e também de tecnologias sujeitas utilizando a linguagem da Lousa e então este trabalho ontológico no campo do antropoceno seria um trabalho assente essencialmente na articulação entre três dimensões entre a dimensão estética, a dimensão política e a dimensão tecnológica e agora o que vou fazer é revisitar muito brevemente alguns exemplos que nos permitem então pensar este descentramento esta hibridização do antropoceno o primeiro exemplo diz respeito a uma exposição portanto, na história de um workshop que foi organizada em 2015 com a participação de dois cientistas sociais do Bruno Latour e do Bruno de Archerzinski em Toulouse, no Leisabatuá portanto, houve um workshop e depois houve uma exposição e esta exposição chamada Antropoceno Monument estava focada em aspectos científicos e lógicos e ambientais expostas artísticas à ideia do antropoceno portanto, era uma exposição que tentava combinar aspectos éticos, políticos, científicos e no âmbito desta exposição tivemos a presença de um artefacto que foi criado por um artista chamado Tomás Saraceno um artefacto chamado Museu Aero Soler que tenta então representar ou cristalizar um pouco algumas das tensões dos debates associados aqui às problemáticas do antropoceno já vamos ver exatamente que forma é que ele tentou levar a cabo esta experiência portanto, o que é que é isto do Museu Aero Soler? portanto, isto é um museu voador que é uma estrutura feita de sacos plásticos utilizados portanto, este artefacto vai viajando país em país depois vão sendo adicionadas novas secções de cada vez que ele viaja no mundo portanto, vão ser alterando as técnicas de construção desenhos, formas isto vai aumentando de cada vez que ele voa e portanto, a ideia é repensar pensar uma nova forma de habitarmos a Terra que tenha em atenção as intensidades de relação entre Sol, Terra, Ar e portanto, pensar um mundo não de roteiros de voo mas sim de viagens nomádicas portanto, aquela contraposição que o Gilberto e o Guatari fazem entre as ciências reais e as ciências nomádicas portanto, aqui uma tentativa de pensar formas de proliferação que tenham em conta estas intensidades e aqui podemos ver um museu aerossolar portanto, voar portanto, ele não voa ele flutua fica ali durante algum tempo as pessoas contemplam a estrutura durante algumas horas e depois é recolhido e viaja para um novo local adicionando sempre plástico para, portanto, continuar este processo de constituição Outro exemplo é o trabalho de um artista e académico que é o Chris Salter da Universidade de Concórdia que trabalha muito a questão da relação entre condição e ambiente e afeto experiências limites e também ambiente ele trabalha muito a questão das threshold sensations e então em colaboração com um antropólogo que é o David Owies eles tentaram pensar acerca de instalações que pudessem ter um pouco em conta algumas das preocupações contemporâneas no ambiente da antropologia dos sentidos e é uma área que, portanto, distingue a antropologia dos sentidos está preocupada com a forma como é que estes sentidos são distinguidos, classificados, debilizados, apreciados em diferentes culturas e então criaram uma experiência para os participantes que oferece uma série de ambientes desafiantes tecnologicamente aumentados que, portanto, tentam ilustrar a forma como é que a alteração da experiência do ambiente também leva a uma forma de alterações afetivas e não fizeram necessariamente aponte com a questão da antropocínica e com a questão das alterações climáticas mas o Chris Salter tem um texto muito interessante chamado Alien Agency em que ele pensa exatamente como é que a agência não humana pode ser integrada na forma de criação artística. que é a instalação e a instalação também é bastante nebulosa e a instalação é também para causar confusão nos sentidos e para causar algum caos e fissuras na forma como nós experienciamos o ambiente. Cinco minutos provavelmente é uma coisa mais melhor que a brincadeira. Ok, isto aqui é outro exemplo que é um exemplo desenvolvido pelo John C. Lilley que é uma figura de cultura popular americana que é uma pessoa com formação em medicina mas que depois começou a interessar por estados alterados de consciência e também por questões ligadas à comunicação entre espécies. então o que aconteceu foi que ele desenvolveu o chamado tanto isolamento que era inicialmente uma forma para ajudar a consciência mas depois chegou à conclusão que a consciência mesmo sem estímulos continuou a produzir diferentes registros pensamentos projeções mas ao mesmo tempo ele argumentava que estas experiências de isolamento sensorial eram também formas de eventualmente comunicar com a agência não humana. Portanto é interessante também para nós pensarmos como estas formas de alteração e reconfiguração da relação entre humanos e ambiente também nos permitem configurações da fé e ao mesmo tempo reconfigurar também a forma como nos relacionamos com os não humanos. E agora aqui um exemplo. Estes exemplos eram exemplos ligados às questões artísticas agora isto é um exemplo ligado às questões políticas. Questões políticas porquê? Portanto o Bruno Latour publicou um livro que muitos conhecemos no novo alojamento modelo portanto nós nunca fomos modernos penso que foi publicado em 1991 e depois mais tarde com um livro chamado as políticas de matéria. E ele desenvolve uma noção interessante que é a noção do parlamento das coisas. Portanto Bruno Latour uma pessoa ligada à atividade do autorrede. Portanto inicialmente como é que nós podemos pensar a produção de conhecimento científico a produção de conhecimento tecnológico mas ao mesmo tempo como é que nós podemos desenvolver principalmente em colaboração de trabalho do Michel Rallon como é que nós podemos desenvolver fóruns híbridos que permitam a participação de humanos em controvérsias socio-técnicas. Questões com a energia nuclear etc. Mas o que o Bruno Latour fez de inovador foi como é que nós podemos pensar isto para além do humano. Como é que nós podemos integrar os não humanos nestes processos de deliberação em controvérsias socio-técnicas. Então desenvolve-se a tal ideia do parlamento das coisas em que são os humanos gestores, cientistas, políticos especialistas em diferentes áreas vão falar representar deliberar acerca dos interesses não humanos em controvérsias socio-técnicas. O que aconteceu foi que na Cimeira de Paris em 2015 paralelamente o Bruno Latour mais os seus estudantes da Ciência de Pó tentaram fazer um parlamento das coisas relacionado com o tema das alterações climáticas. O que aconteceu foi que os seus estudantes começaram a portanto fizeram uma espécie neufónica começaram a representar essas entidades não humanas cianos floresta amazónica e uma série de identidades. Qual é que era o objetivo e portanto de uma forma teatral? O objetivo disto era então inovar inovar ao nível político repensar potenciais formas de participação de liberação e fazer isto de uma forma teatral para permitir diferentes interações. do ponto de vista político outro exemplo que frequentemente se menciona é o exemplo do conceito de todos os seres que foi Rausila Valvins foi desenvolvido pela Joana Mason no âmbito de um trabalho que ela tem chamado The Work That Reconnects que podemos encontrar num livro chamado Thinking Like a Mountain que foi editado por ela e também pelo John Cive com a participação do Ardna S em que é basicamente um fórum que muitas vezes são workshops que levam a cabo no âmbito de movimentos ambientais em que os diferentes participantes tentam canalizar de uma forma transformativa com relação a alguns ideais semânicos portanto participantes não humanos que fazem parte das controvérsias sociotécnicas e aqui o que podemos ver nesta imagem as pessoas estão com uma máscara para representar diferentes espécies animais vegetais etc portanto o que habitualmente acontece nestes workshops é que a canalização destes agentes não humanos depois é mobilizada para reforçar as lutas ambientais isto é apesar de ter uma dimensão formativa ritual muito forte por outro lado acaba esta dimensão também psicológica acaba por ter uma dimensão de reforço da própria atividade e ações dos ativistas no ambiente das suas lutas outro exemplo um exemplo mais ligado a questões já mais espirituais e religiosas tem a ver com as propostas de Thich Nhat Hanh no monge dente vietnamita que até há pouco tempo estava a ensinar em França enquanto viu a chavada do cristão vietnam depois de ter tido um ABC há 3 anos atrás e diz respeito a uma série de práticas relacionadas com uma ideia budista que é a ideia de sonyata ou vacuidade ou patrita-se à múltipla independentemente dependendo da tradição em que nos situamos que é a ideia desta inter-relação entre todas as entidades isto é a ideia de que as entidades só existem através do processo de inter-relação e de sua constituição e então no âmbito das práticas Zen ensinadas por Thich Nhat Hanh há sempre a tentativa de fazer com que os praticantes se consciencializem da ideia do inter-ser da ideia do inter-ser da interdependência entre estas entidades e existem práticas bastante emblemáticas nesta área como é por exemplo a prática da meditação a comer em que as pessoas estão-se a alimentar e tentam ter a consciência das diferentes formas de trabalho humano não humano dos nutrientes envolvidos em todo aquele processo e então o que aconteceu foi que em 2014 as Nações Unidas contactaram o Thich Nhat Hanh para lhe pedir um breve comentário acerca da questão das alterações climáticas e ele então aproveitou para dizer que assim que conseguimos aceitar a impermanência da nossa civilização com paz seremos libertados do nosso medo bom o que é que nós podemos dizer acerca dos exemplos anteriores? nós podemos ler os exemplos anteriores com uma forma de teatro ontológico o que é que é isto de teatro ontológico? a questão de teatro é muito clara portanto no exemplo do Bruno Latina e também da Joana Mace esta é a ideia de que estes exemplos nos permitem imaginar formas não modernas de relação entre humanos e humanos e são exemplos que em muitos casos também exploram estas intersecções entre política afeto estética e crise climática formas mais que em alguns casos formas mais que em alguns casos qual é que é o real potencial político destas propostas? será que estamos aqui perante apenas formas de individualização de psicologização ritual? a questão aqui mais importante para mim parece é como é que nós podemos pensar acerca do impacto de determinadas propostas positivas agenciamentos além dos modelos hegemónicos da modernidade e das suas formas de avaliação de impacto e existem aqui traços na literatura nomeadamente na literatura situacionista interessantes para nós pensarmos um pouco acerca disto e há aqui uma frase que eu gosto bastante do Alexander Trocken dizia o seguinte a revolta cultural deve apropriar-se da redes expressão e da mente a história não irá derrubar governos nacionais irá contorná-los a revolta cultural é sua estrutura passional uma nova ordem das coisas bom independentemente disto quais é que são as limitações destes dispositivos que nós elencámos anteriormente o parlamento das coisas de um lado tem uma visão discursiva acerca da liberação de conhecimento técnico e científico e dos humanos para levar a cabo formas de apresentação de tradução dos não humanos então esta tradução podemos ver aqui um texto do John Law outra vez estas formas de tradução são também uma forma de traição de apresentação de extração dos não humanos para o discurso político pois também uma forma como nós sabemos do public engagement do science a mesma forma de legitimação de decisões sociotécnicas e políticas próximo ao ouvinte na esteira da ecologia profunda acaba por produzir uma visão dualística e idílica do natural não afetada pela agência humana e pode assumir uma dimensão meramente performativa ritual em relação às formações artísticas elas podem gerar estados afetivos híbridos novas formas de subjetivação mas não é muito clara como é que se estabelece aqui a articulação com dimensões políticas e sociais e depois as práticas contemplativas elas têm sido muito criticadas portanto existe recentemente um livro chamado Make Mindfulness de Ronald Crosse se me conheço devido a que há cooptação com o capitalismo e o neoliberalismo portanto ao invés destas práticas que poderem constituir enquanto modos de atenção em relação à agência humana em relação ao antropoceno podem ser métodos críticos terapêuticos não é? para fazer igual a efeitos nefastos das alterações climáticas da crise ambiental o mundo está a acabar à nossa volta vamos construir uma caveira meditativa para nos protegermos do apocalipse então qual seria a proposta para nós tentarmos resgatar os poliversos que estão antropoceno? é uma proposta que obviamente não está ainda desenvolvida isto se vier a acontecer será no futuro não sei exatamente como mas é um pouco uma ideia uma ideia seria desenvolvermos físicos experimentais para configurarmos a forma como os humanos relacionam com o mundo humano clarações com artistas cientistas práticas contemplativas e chaméricas em segundo lugar práticas e metodologias para expandirmos a participação política nomeadamente o elemento para os não humanos principalmente em relação a controvérsias sociotécnicas e em terceiro lugar expandirmos o repertório metodológico expressivo das ciências sociais para além do discurso tentando atribuir agência epistemológica aos não humanos e era isto muito obrigado Olá bom dia a todas as pessoas muito obrigada por terem vindo eu não tive a oportunidade de me apresentar meu nome é Vera Ferreira eu sou apesar de não parecer a moderadora desta sessão muito obrigada António pela tua intervenção gostaria a palavra à Stefania mas antes disso eu vou fazer uma muito obrigada apesar de a Stefania dispensar apresentações a Stefania é investigadora aqui nos estudos sociais onde integra o núcleo de estudos sobre políticas sociais trabalhos e igualdades sendo igualmente coordenadora da oficina de Ecologia e Sociedade é doutorada em História Económica pela Universidade de Bari e é professora associada com a congregação em História Contemporânea e História Económica pelo Ministério da Educação de Itália entre 2005 e 2006 foi investigadora visitante no âmbito do Programa de Estudos Agrários da Universidade de Biel e de 2006 a 2008 foi pós-doutoranda Ciraciu Antropo na Universidade da Califórnia em Berkeley entre 2015 e 2016 foi guest researcher no Instituto Puffendorf da Universidade de Lund na Suécia e foi ainda vice-presidente da Sociedade Europeia de História Ambiental entre 2011 e 2013 os seus atuais interesses de investigação abrangem, entre outros a relação entre o trabalho e o ambiente a justiça ambiental o decrescimento e o comunismo muito obrigada Sessénia por estar connosco recebê-lhe então a palavra Obrigada a Elven pela apresentação e obrigada a vocês pelo convite a estar aqui Ok, vou mudar em inglês porque é mais fácil para mim então o que eu vou fazer hoje é primeiro quero dizer que eu estou feliz por ser parte deste projeto e a forma como que nós passamos nos passos foi muito frutuosa mas também não foi uma chance porque enquanto António estava preparando este projeto eu estava pensando sobre o livro que eu quero escrever sobre o Antropocene então é como que nós passamos e isso é a primeira oportunidade para nós para realmente irmos a nossa respeito e receber recebê-la feedback então eu estou grata para essa oportunidade então o que eu vou fazer é que eu vou dizer o argumento que eu estou tentando desenvolver em meu livro que é em mente que isso é um trabalho em progress, então não há complete sistematização, mas isso é uma boa oportunidade para me receber feedback sobre os ideias que eu estou tentando desenvolver. Então, eu vou primeiro te dar uma descrição do argumento, e então eu vou um pouco de in-depth em uma das minhas teorias, que é um livro chamado Feminismo e o Mastering of Nature pela Austrália filosofia Val Plomwood. Ok, então, meu livro é chamado Forças de Reprodução e o título é A Countermaster Narrativa de Antropocene. Então, onde eu tive essa ideia? Eu estava delvindo a literatura de Antropocene que António já explicou, então eu vou voltar para lá. E, meu percepção, de uma perspectiva de Antropocene de Antropocene de Antropocene é que, basicamente, é hegemonic, de course, há muitos debates, mas, há um narrativo de Antropocene de Antropocene de Antropocene em 2012, há um vídeo chamado Welcome a Antropocene e esse vídeo foi projetado no final da conferência. Então, todos os delegados, que estavam lá, eram Então, eles foram fechados para assistir esse vídeo, a 3 minuto vídeo, como o hegemonic common sense, eu vou usar aqui uma expressão de nossos colegas, Gustavo, Irina e Giacomo, para dizer que isso é o que o Anthropocene é sobre, agora vamos lá e decidir o que nós vamos fazer com isso. Então, isso é um hegemonic narrativo. Então, essa particular narrativa é, para mim, é basicamente uma narrativa econômica. É uma agenda, eu diria, uma agenda, uma agenda, um sistema de pensamento, é a ideia das forças de produção. Essa é a minha interpretação, minha interpretação, minha interpretação. Porque o vídeo, o que o vídeo faz, é que diz você como a humanidade progressou na última 250 anos, graças a desenvolvimento de energia, tecnologia e urbanização, industrialização. É basicamente a narrativa da Industrial Revolution. E então, desde que eu já tinha já trabalhado na crítica da Industrial Revolution narrativa, eu me lembro de perguntar, e eu tenho que dizer algo sobre isso. Então, é uma celebração de industrialização, até um ponto, quando, oi, 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 industrialização é destruindo o mundo. Mas, o final do vídeo, o final do vídeo, o final do vídeo, o final do vídeo, é que não despegue. Nós, a humanidade, temos a capacidade, a capacidade, a capacidade, a capacidade, a capacidade, a capacidade de resolver a crise. E, basicamente, porque nós temos mostrado como poderoso nós podemos ser em de forma de fazer, por favor, o ponto, o que eu vou nos fazer, então, para melhorar o seu mundo. Ok? Então, eu acho que, esse é o tipo de discurso que... Por que é importante podemos obter após-sego com isso? Porque esse discurso é performante, é performante, é perfilante. É gerente o tipo de policies that millions of people around the world are made to deal with in their daily interactions with their environments, with the natural world, and also in their daily lives, in their daily subsistence and reproduction. Because all climate politics and environmental politics are informed by this idea. So this has an impact on people's lives. So what I want to do is what I would call a materialist eco-feminist critique of this discourse from a materialist eco-feminist point of view. And in short, the argument is that the Anthropocene, this hegemonic narrative of the Anthropocene does not represent humanity. It represents one idea, one particular idea of humanity, which is shaped on the Enlightenment Man, no? And it underpins, I mean, who is this Enlightenment Man? It is an abstraction built upon white, male and heterosexual subject in process of reason, aka science, technology and the law, and the means of production. So this is what defines, to me, it defines man. And by these tools, this subject is entitled to extract labor and value from what it defines as other. So the other subjects, nature and non-Western, non-rational subjects, are what is made to work for man. So such is in fact, the fact is civilizational mission. So this is a civilizational mission. And this is what legitimizes all its actions, including the worst atrocities that we have seen in the history of industrialization. So in other words, my hypothesis is man should be redefined as the master. It's a master. But this master is not a high historical subject. It has changed in history, over time and over place. It has evolved in response to the resistance that he has encountered from the other. So its aim is totalizing. The aim of the master is devouring the other, incorporating, so that no resistance is opposed to its rule. And I see the Anthropocene narrative as a further attempt at achieving this, convincing people that we are humanity. There is a we, a homogeneous we. This we is humanity and it coincides with the master. We are all masters of the universe. This is the argument, no? In the Anthropocene narrative. So I want to advance the idea, what I call an eco-feminist version of historical materialism. This is what I am attempting to do. It's still very much in progress. I want to advance the idea that history consists in a struggle of other-than-master subjects for producing life in its autonomy from capital, autonomy from the master, and in its freedom of expression. And this struggle opposes the unlimited expansion of the master's rule. So this is the of my version of the class struggle for the twenty-first century, I would call it. And this is why the Anthropocene narrative is to be rejected. Because if we accept it, we subscribe to the idea that history has come to an end and no more resistance is to be expected. That the world is what the master has made of it. That proletarians, women, non-binary people, people, indigenous and racialized people, peasants, disabled people, or youth are not historical subjects with a potential, a revolutionary potential, that they do not have any force, any power to oppose the master. Because they are, in fact, organs of its universal body which obey its universal mind. And if we accept that all humanity is one with the master then from where do we expect change to come? In the Anthropocene narrative, change will come from the master itself. It is capable of changing. But this capacity in the Anthropocene idea comes from the master having to confront non-human nature to confront non-human nature. The novelty of the 21st century is that non-human nature, the earth, the climate, the geology, is opposing now the master. No? So it's nature now that it's opposing resistance. And the master will either respond to this force of nature by changing its relationship with it or it will perish. This is the argument, no? But this idealist fault. We should not put any hopes on that. It is more than three decades now that the master has known that it is in serious danger. But it has not been able to develop any effective response. In fact, the situation is even worsening. It is simply proceeding along the only path it knows, defending itself with increasing ferocity against those who resist. So our only hopes are with the resistance. And I call the resistance the forces of green production. And here, well, this is basically the argument I developed in the book. Now I want to tell you a little bit about one of my most inspiring theoretical sources, this book, Feminism and the Mastery of Nature. So what Plumwood does in the book is that she she theorizes what she calls the master model of Western reason. She was a philosopher, she passed away a few years ago. The master model of Western reason is defined by its relationship with the non-master subjects along lines of class, gender, race, and species and gender. So non-human nature. So non-human nature is included in Plumwood's theory. She explained that the problem at the roots of the ecological crisis is neither the male sex as such, nor so when we talk of Western man, we are not not talking of the male sex as such, nor the condition of being human, but the way in which Western culture has defined human identity. And human identity has been defined vis-à-vis gender and nature. In Western thought, concepts of the human identity and human have been developed by similarity with those defining male identity. Chief among these associated terms is the concept of rationality, understood as, in Western culture, rationality is understood as transcendence from nature, where allows human intervention in and control of nature, as opposed to the passive immersion in it, passive immersion in nature, which is the case of the savages. So this idea of Western rationality was defined in relation to the non-Western, who were immersed in nature, and so they were considered as less-than-human on account of their imminence. In this sense, Western reason is a dualist reason that sees the full expression of humanity in the development of its mental capabilities as distinguished from, and here I see some elements for discussion, as distinguished from a nature which identifies with purely bodily capabilities. So here we have the first fundamental dualism of Western culture, mind versus body. The mental sphere, however, is not automatically associated with maleness, but only with a small fraction of it. The master, she writes, I'm quoting Plumwood here. He who rationally manages nature and the inferior others associated with nature. So that's why the mastering. It is not just any kind of masculinity which is is usually involved here, but a particular kind, which is formed in the context of class and race, as well as gender domination, and the domination of non-human nature. In short, the Western rationalist concept of humanity is built upon gender, race, class and species exclusions. The only fully human identity is that of the master. Anyone else is a less-than-human subject defined by its relationship to the master along hierarchical dualism. So dualism is the focus of much of Plumwood's critique of Western reason, as it offers a key point of connection between feminist and ecological thought. She defines it as a hierarchical system of signification which polarizes existing differences, positing them as naturally given and irreconcilable separations. So mind, body, no connection in between. One side is taken as natural dominant and primary, the other is defined in in relation to it, in terms of lacking its qualities. Domination of one side over the other is thus seen as inherent in the order of things. Domination is natural. One side is mastered, the other is colonized and thus incorporated, gets to be incorporated into the self-cult and the culture of the master. It forms, the master forms its identity. The most important forms of dualism that characterize Western modernity and modernity are those of mind-body, man-woman, civilized, savage, human nature. And they correspond, according to Plumwood, they correspond directly to and naturalize gender, class, race, and species, oppression, respectively. These dualisms are not merely ideal formations, she writes, that correspond to stages of accumulation. Thus, any account of their development would also be an account of the development of institutionalized power. According to Plumwood, in dualism, power forms identity by distorting both sides of what it splits apart. So it's not just the polarization but it's also that both poles are distorted, their reality is distorted. The response to dualism, however, cannot be, this is important, it cannot be simply reversal of the dualism, not body over mind. We cannot resolve the problem, I'm quoting here, by a simple strategy of reversal affirming the slave character of culture, for this character, as it stands, is not an independently constituted nature, but equally represents a distortion. It is a reflection in the dualistic mirror of the master's character and culture, so the slave is what the master is not. Thus, for example, to the extent that women's closeness to nature is mainly a product of their of their powerlessness in and exclusion from culture and from access to technological means of separating from and mastering nature, affirmation of these qualities, which are the products of powerlessness, will not provide a genuine liberatory alternative. Rather, it reactively to the fact that the duality preserves and maintains the original dualism in the character of which it is now affirmed. So, as a consequence, the proper response to dualism is neither reversal nor even merger, no? Merging the poles into a whole, so the annihilation of difference, but challenging the polarization of identities and reconstructing difference along non-hierarchical lines. And here I think we can think of the pluriverse concept in this perspective, no? As a non-hierarchical reconstruction of difference. For example, rejecting the human-nature dualism does not mean to reverse the relationship into one of total submission of humanity to nature. We do not have to accept a choice between treating nature as our place or treating it as our master, but refusing the master logic itself, the mastering logic itself. Similarly, the reconstruction of women's difference must come to terms with the combined identity in which colonized and colonized identities are inter-women. Western women are not only colonized in relation to gender, but are themselves colonizers in relation to other races, cultures, classes and species. So, critical reconstruction of women's identity must involve a critique of the master model of the human. And this is why, Lambert claims, the eco-feminist program is a highly integrative, or we could say intersectional, even though it's a limited concept. She says, a highly integrated one, which brings together cultural, socialist, black and anti-colonial feminisms in challenging the structure of interrelated dualisms that correspond to several forms of oppression. This approach is built on observation that in historical process of defining capitalist modernity, women have found themselves on the same side as other non-master subjects and the same side of non-human nature. So, a connection has been established in Western culture between all these subjects and those between women and nature marked by the negative sign of being other than and colonized by the master. Consequently, the association between women and Western culture must neither be naturalized nor endorsed as unproblematic because it results from a process of exclusion nor can it be set aside as irrelevant. Consequently, this is also important. In fact, this connection bears important consequences upon both the concept of humanity into which women reclaim equality and upon the concept of nature through which the humanity-nature relationship is taught. So, the main aspect of the women-nature connection consists in what Plumwood calls backgrounding. Backgrounding means the treatment of women and nature and other non-master subjects as providing the background, no? The background to a dominant foreground sphere of recognized achievement or causation. So, the master stands upon a background which is constituted by non-master subjects that sustain the master, make it possible. As feminist political economy has abundantly shown, the backgrounding of women and of non-human nature is deeply inscribed in capitalist rationality. It consists in denying dependency of the system on the biophysical processes that sustain it. On the whole sphere of reproduction and subsistence, as Plumwood writes, as Plumwood writes, this is a major fact in the perpetuation of the non-sustainable modes of using nature, but also of the over-bordening and depletion of reproductive and care work. Because this work is assimilated to non-human nature insofar as they are assumed to be infinitely available and cheap. And this placement of reproduction within a framework of nature-cultural dualism where reproduction stands with nature versus culture, this is precisely what it now must be questioned, she wrote. Now, in my reading of Plumwood, I say that if we locate this master subject within its political-economic context, which is the capitalist system, we can see that the key commonality between all non-master subjects, this is my hypothesis, is labour. In the sense that all of the world. In the sense that all of them from different positions and in different forms, women, slaves, proletarians, animals and non-human nature, they are all made to work for the master. They must provide it with the necessities of life so that the master can devote himself to higher occupations, itself to higher occupations. The master depends on them for his survival and wealth, even if this dependency is constantly denied in various ways. So, to build a materialist or if you want a socialist eco-feminist perspective, we should note that working for the master is not natural. This is the first important step. Working for the master is not what women or animals are born into naturally, but historically produced and politically contested. The conceptual othering has been part and parcel with the rise of capitalism, defining the master as a white male who owns capital, the means of production, due to a previous and violent process of accumulation, by which process the master has successfully, but never entirely, turned all others into its subordinates, those who work for him. So, non-human nature is deeply involved in this constant process of capitalist construction. It's been subject to disenchantment, objectification, instrumental reasoning, I take it as I'm working, and constantly deprived of its autonomy, disciplined, and put to work for capital. And even its degradation is ultimately subsumed nowadays as a value producing asset, but maybe we cannot enter into that. Okay, so let me go to the conclusions. Now we can go back maybe on Plumwood. So, going back to my argument, I'm saying that in celebrating the forces of production, the official Anthropocene storyline represents a master's narrative, a narrative of the master, which is based on this model. And I will support this model. And I will support this claim by analyzing four levels of denial or backgrounding that are incorporated into the narrative. The first is the coloniality. And the claim here, the claim made by the Anthropocene narrative is the only civilization that matters is Western. Second is heteropatriarchy. The second is heteropatriarchy. The only historical agency is that of the forces of production, science, technology, industry, all historically male-dominated. There are no other agencies in history. Third, classism. Social inequalities and exploitation do not matter. Fourth, human supremacy. The non-human world must be mastered. Okay, these are the four, what I see as the four pillars of the Anthropocene narratives that the Plumwood theory of mastering of nature allows us to identify. Taken together, these different aspects derive from the denial and backgrounding of the forces of reproduction. That to me, the forces of reproduction, it's not just domestically, but it's a whole of what I described before as all the subjects that work for the master model. Okay, I will stop here, then we can ask. Thank you. Thank you. Thank you.